Música 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 Prussiio Game trazendo esse vídeo aqui pra vocês Beleza? E o vídeo de hoje É pra mostrar aqui pra vocês né Essa primeira gameplay né Do Sam Modelage com Ideal né, 700 e pouco Eu não sei muito o modelo em si né É a primeira Gameplay dele é carregando passageiro O link vai tá aí na descrição Pra quem quiser ver né Vou deixar passar só um pouquinho Da gameplay aí pra vocês verem como tá Da hora, tem até o som Dos passageiros conversando e tudo mais Assista aí um pouco da gameplay Se o áudio ficar meio baixo Foi porque eu abaixei na edição Ou aqui no celular mesmo, beleza? Porque eu não tenho o negócio de abaixar Vídeo instalado no celular, beleza? Mas, é Vou tá tentando não tá baixando, beleza? Falou, fica aí com um pouco da Da gameplay É, lembrando Não vou deixar É A gameplay muito Senão o vídeo vai ficar longo, entendeu? Aí vai dar ruim pra mim Na hora de upilar o vídeo Fica aí com um pouco do Do vídeo Da gameplay, queridos seus É, mano Mano, eu me esqueci de tá dizendo aqui pra vocês né Mas hoje ainda tem dois vídeos Um do Brazbois né De nova atualização Brazbois não É Brazbois Micro simulete Se eu não me engano E outro vídeo né Que é surpresa Beleza Então É Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aquele teu like Já se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza É É Espero que vocês tenham gostado Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo